MÚSICA 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 Detalhada né cara, porque é treinador Mas ficou bem legal a face do Zidane E deixe que os comentários da sua opinião Mas essa vai ser a face dele que será levada para o FIFA 18 Outra cena de expressão facial Onde mostra o Pogba cumprimentando O Lukaku provavelmente depois do gol Vocês estão vendo a nova expressão facial do jogo Realmente está muito lisa assim como eu disse anteriormente Pra vocês E logo na próxima cena vimos o lance que o Neymar Bate umas embaixadinhas e faz umas firulas Olha o cabelo dele pessoal Foi alterado, exatamente O Neymar está com um novo visual no FIFA 18 Não estará com aquele mesmo cabelo que é do FIFA 17 Que inclusive eles destacaram no pequeno teaser Onde mostram no seu Twitter A nova aparência do Neymar Nós pensamos que seria levado eles reformularam a aparência dele O rosto não está tão claro assim Alguma mudança, porque não dá pra ver Porque tem uma sombra no rosto dele Então não dá pra ver se teve alguma mudança Ou alteração no rosto dele, na face Mas o cabelo dele está diferente Está o cabelo atual dele Apesar dele mudar de cabelo toda hora né cara Isso deve atrapalhar um pouco Só que o cabelo dele vocês estão vendo que está aquele moicano mais bagunçado Que é o visual que ele está atualmente no PSG Isso é bem legal Esperamos também que nas próximas imagens que tivemos É de uma nova face dele também né pessoal Porque essa parte do trailer não ficou tão clara assim E nessa cena vimos destacado O lance de um jogador só Que já tínhamos em mente que teria esse lance de um jogador só Da saída do meio de campo Porque é o que tem atualmente no futebol Eles tinham que colocar isso no jogo Pra não ficar muito antepassado E aí também tem a novidade de que nós poderíamos escolher entre uma dessas duas Poderíamos mudar pra dois jogadores assim como é na versão anterior do FIFA 17 E para um jogador só Que nem está atualmente no futebol E isso é muito muito interessante E uma coisa que muitas pessoas me perguntaram É se o Carrasco viria com uma nova face É pessoal, tivemos um lance rápido Onde mostra o Carrasco dando um drible E ele está de costas E aí está aparecendo no exato instante Que ele aplica esse drible Uma cena rápida onde aparece o Carrasco Aparentemente ele está de costas Então não está tão claro assim Mas pelo que eu estou conseguindo ver Ele continuará com uma face genérica Deixa nos comentários o que você acha Se essa face é a dele Mas pelo que eu estou vendo Essa face continua sendo a mesma do Fudder 7 Sem detalhes nenhum Apenas com um cabelo genérico E uma barba A face dele não está aparecendo Mas só por ver o cabelo dele Que não é o que ele está usando atualmente E a barba Já fica um pouco mais claro Que ele continuará com uma face genérica Ainda mais por ele ser parceiro da Konami Eu acho que realmente o Carrasco Continuará com uma face genérica E essa é uma cena rápida Do lance que eu te disse anteriormente Que teria uma pequena comemoraçãozinha com a torcida Vocês estão vendo Que ele está meio que parecendo Aqueles jogadores de wrestling né Que sai batendo nas mãos de todos os torcedores Isso é muito bacana E vimos também que terá comemorações variadas Tipo vários tipos de comemorações Para você interpretar com a torcida Isso é uma coisa bem legal né cara E você agora terá interações Com a torcida do seu time E isso é uma coisa muito foda E eles deixaram bem claro também De destacar o drible Aquele que drible cara O domínio do Neymar Aquele domínio clássico dele de letra Cara muito muito da hora Agora provavelmente vai ter também No FIFA 18 cara Simplesmente eu acho que você Não aperta nada talvez Então você segura o L2 ou o LT E ele já aplica esse domínio incrível Que é uma marca dele Que ele já executa há muitos muitos anos Eu não sei se esteve presente No FIFA 17 pessoal Sinceramente Mas eu vi nesse trailer E eu achei bem legal De falar para vocês também E um pequeno trecho do trailer Eles também deixaram claro E destacar Os novos estilos De finalizações Que foi Aparentemente Pelo que aparece nesse trailer Foi melhorado Onde era muito Muito apelão cara Era muito apelão Aqueles shootings de longe Aqueles shootings colocados Eu não sei se Continuará a mesma coisa Para o FIFA 18 Essas pequenas cenas Que eles destacaram De finalizações Não deixaram nada claro né cara Só mostrou os caras Simplesmente metendo Petar na bola né cara Metendo o pé E dando aqueles foguetes De fora da área Que cara Ficou legal mano Ficou legal E depois na próxima cena Vimos a comemoração Que tinha no FIFA 17 Que foi a novidade do FIFA 17 Que é o Dev Onde o Pogba Executa né Ela E diferentemente Da do Tartacolotor favorável né Que o Griezmann faz Ela não teve alteração né Pessoal Se continuar com a mesma animação Do FIFA 17 Porque quem não sabe A comemoração do Griezmann Foi ser alterada E foi alterada Por uma nova animação A do Pogba né Que é o Dev E continuará a mesma E bom pessoal Porque eu falei anteriormente Que a EA Mano A EA está fazendo esse trailer Uma farsa cara Por que? Porque isso não será Os gráficos do jogo cara Vocês perceberam durante o vídeo Se vocês já viram o trailer Completo anteriormente Quem não viu o trailer completo Vou deixar aqui na descrição Velho Isso daí é uma enganação cara Os gráficos não serão esses Pessoal Eu quero tirar bem claro Os gráficos serão os que nós vimos Na gameplay E os que nós vimos As gameplays vazadas da meta Aquele será o gráfico do FIFA 18 Isso cara É muito muito alterado Por que não será o gráfico? Porque velho Esse trailer não é capturado do jogo Esse trailer é uma animação feita Praticamente com Os templates do jogo Mas praticamente Com o gráfico do jogo E eles simplesmente melhoram Melhoram a textura Melhoram a coloração Melhoram tudo Melhoram o brilho E deixam essa coisa linda Muitas pessoas Deixam se iludir Falando Caramba cara Esses são os gráficos do FIFA 18 Que foda Não pessoal Os gráficos serão basicamente Os mesmos do FIFA 17 Só que um pouco mais polido Então eu quero tirar bem claro Que esse trailer Pelo menos em questão gráfica Foi uma grande enganação Porque esse não será o gráfico do FIFA 18 Longe disso Não será esses detalhes Não terão esses detalhes nas cores Não terão essa textura incrível Não pessoal Isso daí é só uma animação Que eles fizeram Provavelmente pra Não sei se ele foi com a intenção máxima De enganar as pessoas Mas de Meio que esconder o jogo Um pouco de nós E Meio que nos iludirmos Um pouco Do que será o FIFA 18 Né cara Mas Velho Tem novidades bacanas Os gráficos não é uma delas Então pessoal Deixa eu saber o que você achou Se a minha análise For um pouco detalhada demais Porque eu senti que teve coisas Que eu falei que foi um pouco Inútil né cara Mas eu tentei fazer uma análise Bem completa Pra quem gosta de ver meus vídeos Velho Que pediram bastante Pra eu trazer essa análise Que as pessoas gostam de ver Minhas análises Que são bem a fundo mesmo Né cara Então pra você não perder Os futuros vídeos Futuras informações Se inscreve no canal Também deixa o seu gostei aí Meu passo Pra me ajudar pra caramba Aqui na divulgação Desse vídeo aqui Também se inscreve Deixa o seu like E também passa nas redes sociais Aqui na descrição Mano No primeiro comentário Aqui fixado Vai ter o nosso grupo No Facebook Então entra lá No nosso grupo Pessoal Eu vou ficar aqui Até a próxima E valeu